Manterei minha retidão. Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez hoje para darmos continuidade ao estudo do livro de Jó, hoje capítulo 27. Mas antes é necessário que eu faça aqui três pedidos. O primeiro deles, como sempre fazemos aqui, é para que você não apenas curta, mas compartilhe esse estudo para que outras pessoas venham ser abençoadas, venham ser edificadas. O segundo pedido, porque é o desejo do nosso coração que você leia a Bíblia toda, então temos sugerido aqui que você venha adquirir a Bíblia 365, porque através dela você vai ler um trecho do Antigo Testamento, um trecho do Novo Testamento, um trecho de Salmos e um trecho de Provérbios. E o terceiro pedido é para que você participe de pelo menos um dos estudos que nós disponibilizamos ali na igreja. Então temos estudos às segundas, às quartas, às quintas, aos domingos. São dias e horários distintos, justamente para tentar alcançar cada um de vocês, para que você possa ter aí um tempo para poder se dedicar ao estudo da Palavra de Deus. Certamente, se você participar de um desses estudos, certamente você será edificado, abençoado, vai adquirir mais conhecimento. Depois desses pedidos, então, eu quero compartilhar com vocês aí o capítulo 27, do versículo 1 até o versículo 6, que diz assim, E Jó prosseguiu em seu discurso. Pelo Deus vivo que me negou justiça, pelo Todo-Poderoso que deu amargura à minha alma, enquanto eu tiver vida em mim, o sopro de Deus em minhas narinas, meus lábios não falarão maldade, minha língua não proferirá nada que seja falso. Nunca darei razão a vocês, minha integridade não negarei jamais até a morte. Manterei minha retidão e nunca a deixarei enquanto eu viver. A minha consciência não me repreenderá. A gente vê, então, aí Jó agora obstinado a manter sua retidão. Apesar das circunstâncias, ele, então, está decidido a manter a sua retidão, a não barganhar ela de forma nenhuma, porque ele, então, tem ali o estilo de vida dele. Mas antes de continuar falando aqui desse texto, eu quero ler aqui o comentário da Bíblia, comentário bíblico da Bíblia NAA, Nova Almeida Atualizada. Já falei aqui que essa Bíblia é considerada atualmente como a melhor Bíblia de estudo em português. Então, vale a pena aí você adquirir. Passa ali na loja da Ação Social, procura o Marnone. Certamente ele vai ter uma Bíblia dessa aqui para poder estar aí te vendendo. E, então, o comentário aqui desse estudo diz o seguinte. A palavra final de Jó, seus amigos. Pelo fato de o trecho do versículo 7 a 23 parecer mais consistente com os discursos dos amigos, alguns têm sugerido que está fora de lugar e que deve ser considerado parte da curta fala de biodade no capítulo 25. Contudo, nesse discurso final a seus amigos, Jó continua mantendo sua integridade. Versículo 5. Correlaciona a tese de que Deus o privou da justiça. Versículos 2, 5 e 6. E repassa a teologia falha de seus amigos, versículo 13 até o 19. E o que me chamou muita atenção nesse trecho que nós lemos aí é a respeito de, apesar das circunstâncias, Jó não abrir mão da sua integridade. E, no mundo que nós vivemos atualmente, a forma como os cristãos têm vivido, a gente vê tantas pessoas, às vezes, por coisas pequenas, abrindo mão da sua integridade, abrindo mão dos seus valores, negociando princípios e valores. E isso é um risco para a vida de cada um de nós quando negociamos os nossos princípios e valores. Porque é onde está ali edificada a nossa vida. Nossa vida é edificada em alguns princípios. Então, quando nós negociamos esses princípios, então, a gente perde ali a nossa essência, a gente perde ali o nosso caráter, a gente perde a nossa vida, passa a não fazer sentido. E, enquanto eu lia o texto bíblico e também meditava aqui nesse comentário da Bíblia, me remeteu ao texto lá de Colossenses, capítulo 2. E aí eu quero compartilhar com vocês um trecho pequeno de Colossenses, capítulo 2, versículo 20 até o versículo 23. Me recordo, se você procurar aí o estudo de Colossenses, que nós já fizemos aqui, né? Nós já fizemos aqui o estudo de todo o Novo Testamento. Então, se você procurar aí, na nossa página, esse estudo de Colossenses, capítulo 2, eu vou aprofundar muito nesse trecho que eu quero destacar. Então, Colossenses, capítulo 2, versículo 2 até o 23, diz assim, Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares desse mundo, por que, como se ainda pertencessem a Ele, vocês se submetem a regras? Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria com sua pretensa religiosidade, falsa humildade, severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Então, por que nós cumprimos regras? Por que o Jó aqui não abre mão, então, não de regras, mas de sua retidão? Porque a gente percebe que Jó, ele tem, então, já nesse tempo, então, que já se passou desde o início ali do sofrimento dele, tudo o que ele tem vivido. Os estudiosos vão falar que esse sofrimento de Jó pode ter durado entre seis meses e dois anos. Então, é possível que o sofrimento de Jó, que a gente está lendo aqui, durou aí um tempo considerável. Por que não a essa altura do campeonato, abrir mão, então, da sua retidão? Por que não fazer isso? Então, aqui, quando a gente lê em Colossenses, vai falar a respeito da pretensa religiosidade, falsa humildade, severidade com o corpo. Então, é uma religião falsa que Paulo está combatendo aqui. Nós sabemos que nós somos salvos, não é por nada que nós fizemos, mas por causa do sacrifício de Jesus, como já falamos aqui outras vezes. O sacrifício de Jesus é suficiente para nos salvar. Se você ler Colossenses, capítulo 1, versículo 21, 22 e 23, aqui a gente está no capítulo 2. Mas se você voltar uma página, for no capítulo 1, você vai ver que nós éramos inimigos de Deus por causa da forma como a gente pensava e agia. Jó, aqui, ele já entende, então, que a forma como ele pensa e age, a motivação dele é uma motivação correta. Aqui, em Colossenses, lá no capítulo 1, então, falando ainda a respeito do Evangelho, fala a respeito, então, da forma como a gente pensa e age. E Paulo, em Romanos, capítulo 12, versículo 2, ele fala a respeito da transformação da nossa mente. Precisamos ter a nossa mente mudada. Porque se a nossa mente não for mudada, nós continuamos pensando como outrora e, por isso, continuamos sendo inimigos de Deus. Daí ele fala a respeito de que mandamentos, cumprir mandamentos por si só, isso é uma falsa humildade, isso é uma falsa religiosidade, porque isso não tem o poder de refriar os impulsos da carne. Então, o fato de você não adulterar não faz com que você não tenha esse desejo e o problema está no desejo. Quando você tem a transformação de mente, você já não quer mais, eu não quero adulterar. Então, você já entendeu o processo. Mas quando você vai para o mandamento não adulterarás, sem a transformação de mente, isso não vai refriar o impulso da sua carne. O desejo vai continuar existindo, apesar de você não adulterar. Mas Jesus fala que só de você olhar com olhos, assim, voltados para a mulher, você já adulterou no seu coração. Por quê? Porque foi o desejo do seu coração. Então, Jó, apesar dele estar passando por todo esse sofrimento dele, ele não abre mão dessa integridade dele. Por isso que nós, como cristãos, quando passamos por momentos difíceis e passamos e vivemos momentos difíceis, nós não abrimos mão da nossa retidão, dos nossos princípios, do nosso fundamento, daquilo que sustenta a nossa fé, Por quê? Porque nós temos a esperança. Esperança de que um dia estaremos eternamente com o Senhor. Que nada, como Paulo fala lá em Romanos, nada nos separará do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nada vai nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Esse amor de Deus em Cristo Jesus é o amor de Deus demonstrado na morte de Jesus na cruz do Calvário. Então, nós entendemos, já estamos aí numa distância, talvez, de 4.200 anos, nessa distância entre nós e Jó, mas a nossa convicção do nosso salvador é uma só. Então, nós entendemos o amor de Deus que está, então, ali, anunciado na cruz do Calvário. Mas aí, às vezes, nós podemos pensar, mas e Jó? Porque Jó, Jó vem antes de Abraão. Se ele vem antes de Abraão, ele vem antes de Moisés, ele vem antes dos profetas. Porque a partir de Abraão é que vai surgir ali, Abraão, Isaac, Jacó, que vai surgir ali o povo de Israel. Então, por que Jó ainda permanece na sua retidão? Na promessa que foi dada lá no Éden, que fala, então, que da mulher viria um que iria pisar na cabeça da serpente. E esse um é Jesus Cristo. Jesus Cristo já está prometido desde o Éden. E Jó vem seguindo, então, nessa esperança, a gente vai perceber essa esperança dele, não nessas falas ali do Éden, nem nas falas dos profetas, mas muitas vezes parecidas. O meu Redentor vive, ele sabe que o Redentor dele vive, então ele tem essa experiência cristocêntrica, essa experiência messiânica, cristocêntrica, não, melhor dizendo, messiânica, que vai trazer, então, essa esperança no Messias que ainda há de vir. Então, a visão dele é a mesma visão que tinha Abraão, é a mesma visão que tinha Moisés, é a mesma visão que tinham os profetas, na esperança de que Deus enviaria esse Redentor, que é, então, a quem nós chamamos de Jesus Cristo de Nazaré. Então, se você tem passado por lutas aí, e a gente sabe, já passamos por lutas também, lutas pesadas, mas sabemos que a nossa esperança está no Senhor. Então, não desista, e entenda que a esperança, a sua esperança está no Senhor, a palavra final vem dele, e o que ele tem para você é uma vida eterna com ele, daí a necessidade, então, de não esmorecermos, de não murmurarmos, mas de aguardarmos essa esperança no Senhor. Mas se você tem visto alguém sofrer, leve essa palavra de conforto, consolo e esperança, pregue o Evangelho, porque essa vida é como um sopro, nós já vimos Jó falando a respeito disso aqui. A vida, lá no capítulo 14, a vida é como um sopro. Então, essa vida não é nada comparado à eternidade. Leve uma mensagem de esperança, viva essa esperança, pense nisso, e que o Senhor te abençoe.